Tô no morro, né? Tão no morro, tudo novo, pega aí Tô com uma coisa só Tá comendo, vai devagar Tô com uma coisa Tô com uma coisa só Tô com uma coisa só Tô com uma coisa só Lágrimas são suor De almas que lutam só Só Deus pode entender O que lhe causa dor Pensa no seu Senhor Pensa no seu Senhor Revolta o seu amor e crê Ele é que é o justo ao seu amor Pensa no seu amor Pensa no seu amor Pensa no seu amor Pensa no seu amor Por hoje não Por hoje eu não vou aceitar Pensa no seu amor 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 O nome é novo, o nome é outro, vamos colocar nomes para as pessoas de vocês, as pessoas que chegaram a ouvir, vamos ver a tua palavra de anima, a tua palavra de motiva, vamos cantar mais uma vez, hein? Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim E não queira só os outros voar E virá um novo dia E não queira só os outros voar E virá um novo dia E não queira só os outros voar E não queira só os outros voar E não queira só os outros voar E virá um novo dia 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 E depois tem a ver E virá um novo dia E virá um novo dia Obrigado.